Here we go, turn it up, let it start From block to block, we're snaps and hearts and jack and marks And the punk police can't fade me And maybe we can have peace some days E fala galera do canal, com a Eplayer, beleza? Tamo aqui com mais um vídeo no canal hoje E hoje galera, tamo aqui ó Num X1 contra o líder do comando FPBR Acho que é FPBR, acho que é isso Então não vai tá aí no X1 Aqui com ele, beleza? Ele é o que tá piscando ali no mapa da praia, entendeu? E eu não sei se ele tá passivado E tá bugado É, tá passivado galera Só que tá bugado Então não vai ter que esperar ele se passivar, beleza? É, eu falei pra ele que o suicídio Só se Não vier na Sniper e é sem colete Aí ele falou Pode parar e espera aí Então não é aí Tá? Vou comer algo Aguenta aí Meu Deus galera Porra, mano Então galera Se nós quiser fazer esse vídeo Ainda vai ter que esperar ele comer, né mano É foda Então ainda vai esperar ele aqui, beleza? E na hora que ele Terminar dele fazer o que ele precisa Eu volto com vocês Mas galera Como vocês sabem aí, ó Eu não gosto de esperar, entendeu? Então o que que ele vai fazer, galera? Já que eu não gosto de esperar Ele vai passar A famosa hélice do Cauê Player nele, beleza? Ele vai tentar, né? Vamos ver no que vai dar isso aí Nós já matei o piloto Agora é só ir lá Com o menu de interação aberto Caso ele despassivar Eu se mato, né galera? Vamos lá então, hein? Vamos passar a hélice nele Sem dó, hein? Caraca, galera Não tá morrendo, mano Foi? Morreu? Morreu, galera Olha lá, ó Líder É líder, hein, galera Líder do comando FPBR Já foi na hélice, galera Não é zero pra nós, ó Falei pra vocês, galera Não gosto de esperar, mano Vou ficar esperando ele comer, não, galera Que nós quer tretar, ó E ele, pelo visto, despassivou, hein? Ele falou pronto e Tá mirando aqui na nossa direção E despassivou mesmo, galera Tacou até uma teleguiada Olha lá, galera Já foi, Marechal Isso aí, ô Ô Gibson Já foi, Marechal Foda que ele não tá aparecendo na Sniper, né? Nossa, ele tremeu a minha tela, mano Ó, galera Não tô vendo ele, mano Vou falar pra ele vir mais perto, beleza? Porque senão não tem como tirar X1 Não tem como ver, né? Sniper Ó, é Vamos só esperar ele vir agora, hein, galera Tá um a zero já pra nós, ó, né? Já começamos o vídeo Daquele jeito lá com Kill de a hélice de helicóptero, hein? Vamos esperar ele vir mais pra cá, né? Lá ele tá vindo Vamos só aguardar Vou nem dar corte no vídeo, né? Porque é rapidinho pra ele vir Pra ele vir dali até aqui Aí, ó Já chegou já Então nós Já podemos ir despassivando E continuar o X1, hein? Não sei se eu vou Gravar até 15kg, né? Depende do tempo do vídeo Tem que ver isso aí Ah, galera Despassivou, hein? Eu chamei ele pra base, galera Ele arregou, mano Então Tive que vir pra praia mesmo E já foi, Marechal 2x0, hein, galera? Nessa sessão aqui Tô tendo que dar dois tiros, galera Uns coisas que eu tomo na cara, mano Vai morrer Tu vai morrer Ih, galera Olha a suíça e dona kill Vou até falar pra ele aqui, ó Mais um kill Pra ele ficar esperto Entendeu, galera? Pra ele ficar esperto Pra ele não ser trouxa, galera Mas também não vai ser trouxa De não contar como kill, não Entendeu? Tomou tiro de minigun E suicidou, galera Aviso foi dado pra ele, mano Eu falei pra ele Suicídio É só se não ver na sniper E sem colete Eu sempre falo isso Quando eu vou tirar X1, galera Nossa, tomei na cara, mano Boa Olha lá, galera É mó criancinha, velho Tem mó voz de criança Da pega Já foi Chora aí agora Três a um, hein, galera Ó, quase que nasce pulando, mano Tô tendo aqui de RPG, beleza, galera? Por causa que sniper aqui tá foda, mano Dois tiros Caraca, velho Toma Caraca, mano Não morreu Tomei, galera Boa Três a dois Esse X1 aqui Não vou ir muito de sniper, não, mano Só se estiver longe Ah, galera Ele ficou tremendo minha tela, mano Se não eu ia matar ele na minigun Vocês viram que minha mira ficou Subindo pra cima e pra baixo, mano Aí é foda, galera Caraca, mano O cara só vai de RPG Nossa, tomei um tiro Já foi, Marechal Quatro a três, né, galera Quatro a três, né Deixa eu dar uma conferida É, galera Quatro a três pra mim Já foi de novo, Marechal Cinco a três pra nós, hein, galera Vamos que vamos aí fazer vídeo desse falador, mano Só sabe ganhar dos outros de jato, galera Meu chão não aguenta, não Aí é, já foi de novo, galera Galera, pra quem não sabe, mano Teve uma sessão esse dia aí Que ele tava na minha sessão E veio ele Mais uns quatro membros do comando dele, galera Tudo de jato Esbando de fraco, aí, ó Ó, já acertei um tiro, hein Só mais um agora Ih, galera, ó Tomou um tiro e se matou, mano Mais um kill pra nós No final, eu falo o placar certinho Pra verdade, tá Acho que seis a Seis a três, né, galera Por causa que ele tá se matando na kill, mano Pode ver, ele já se matou na kill duas vezes, galera Duas vezes já, hein Mas não pode ser besta de não contar, não, galera Tem que contar mesmo Ó, já tomou um Se matou, galera Tá vendo Mais um kill pra nós Tomou um tiro e se matou, hein, galera Cês tão vendo aí, ó Tá sendo gravado, mano Sendo gravado aqui, ó Sendo gravadinho o líder deles aqui, ó Ó Vai se matar Já foi, ó Tá vendo, galera Fraquinho, cara Fraquinho Nossa, quase que eu tomo, mano Já foi, olha lá, ó Nem sei quanto que tá o placar, galera Por causa que ele se matou duas vezes na kill Tem que contar Mas depois eu vejo na edição, mano Ó, galera Tá vendo Mais um kill Isso aí, ó Moleque da rua Vai nascer pulando também Quer ver? Ó, passivou na kill, galera Meu Deus, mano Não, vamos aqui Vamos aqui do lado dele Pra vocês verem melhor ele passivado, mano Isso aí fala pra caralho, hein, galera Nossa senhora Aqui, ó Aqui, ó Líder do FPBR, mano Se matou três vezes na kill, hein Vamos passivar também, né Vou esperar ele mandar alguma mensagem Ou despassivar, galera Pra mim continuar o vídeo pra vocês, beleza? Então quando ele fizer uma dessas duas coisas Eu volto Olha o choro, galera Olha ali o choro A DD não tá conta Essa não tem corridinha, mano Não quero saber de choro, velho Meu placar tá nessa sua conta Aí, ó Chora Se sair o vídeo vai ficar mais bonito, galera Chora, mano Chora, noob Olha lá NPC, FDP Não vou ADD nada, galera Porque Meu placar tá nessa conta aí que ele tá, entendeu? Não vou ADD nada, mano Se ele sair vai ficar feio pra ele no vídeo, mano E vai ficar bonito pra nós, entendeu? Se ele sair já sabe, galera Vocês já sabem já, hein Então eu vou esperar ele despassivar aqui, entendeu? E na hora que ele despassivar eu volto Ó, galera Ele despassivou praticamente na hora que Eu odeio o corte aí que eu falei aqui Na hora que ele despassivasse eu voltava Despassivou praticamente na mesma hora, mano Olha lá, galera Ó, mais um kill pra nós, mano Vai ficar tomando um tiro e suicidando Nós conta como kill mesmo Porque nós aqui não é besta não Seu otário Ó, já foi, ó Falador do caralho Vai passar mal, galera Ele falou que não joga a base Falou que joga daqui E joga aqui E joga aqui E toma couro ainda Olha lá, ó Nem puxou sniper, galera O cara que atira o X1 só de RPG, mano Vai, galera Vamos só de RPG, então Que nem ele Só pra zoar, vai Só pra zoar Ó, já tomou na lata Já tomou na lata Pode ver Não vou nem tacar a lança Vou nem puxar sniper Nem nada Já quase nasceu pulando Vai, só de RPG Então vai ser só de RPG, mano Toma Na lata de novo, galera Não vou nem tacar a lança, vai Só pra Pra vocês verem como que ele é Galera, muito fraco Nossa, não morreu Vai minigun também Foda-se Aí, galera, ó Mais um kill pra nós, mano Mais um kill Ó, galera Saiu pelo start Olha lá, ó Sabe quando você se mata Tipo, ó Um exemplo A fila na mãe, velho Na moral Então, galera Sabe quando você se mata E aperte o start Pra onde você vai nascer Então, ao invés dele ver onde ele vai nascer Ele sai da sessão, entendeu Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se não for inscrito no canal, galera Se inscreve aí, beleza Compartilha o canal com os amigos, galera Pra ajudar o canal com você cada vez mais E falou, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau